Quero agradecer a presença de todos, apresentar aqui o nosso novo secretário de esporte, o Fabinho, estará assumindo a partir de amanhã a Secretaria de Esporte ao lado do vice-coordenador, que é o Maurinho, que já é coordenador na Secretaria, e a partir de amanhã o Fabinho e o Maurinho já estarão aí respondendo pela Secretaria de Esporte. Esperamos com muita tranquilidade, com muita competência. O Fabinho responde e tem todo um conhecimento na área do esporte há muitos anos e gostaríamos muito de agradecer a paciência de vocês, como eu tinha dito, nós estávamos apenas organizando a questão orçamentária da Secretaria, revisando as dotações orçamentárias para poder nomear o novo secretário, conforme já tínhamos dito. Eu espero que com a presença do Fabinho lá na Secretaria possa ter muito mais dinamismo e muito mais eficiência e eu tenho certeza de que vai contar aí com a experiência também do Maurinho, que já passou por lá e esteve ao lado do Deleia, também do João, como coordenadores daquela Secretaria. Agradecer muito a competência, o trabalho que o Carlão fez, trazendo a Secretaria até aqui. Existem grandes programas que estão em andamento, que vão continuar. Tenho certeza de que todos nós sabemos das decisões que o próprio Carlão tomou. Agradeço demais a condição dele de ter participado. O Fabinho é um membro valoroso, como a gente tinha dito, era o suplente do Carlão, não tinha sentido nenhum nós termos deixado ele aí de fora do processo. Portanto, agradeço também a condução que o Carlão teve na Secretaria até aqui, pelos trabalhos que foram feitos, especialmente aí pela gestão do esporte a palco, ao lado do Belinho também, que se desligou na sexta-feira, e que agora a Secretaria é com a cara nova. Espero que com essa nova gestão, com essa nova formatação política, haja realmente muito esporte. Estamos aí em pleno campeonato do CAP, de outros times que estão para começar. Agradeço também aqui ao nosso presidente da Liga, que está aqui, pode ter certeza que essa equipe do Fabinho vai recepcioná-los muito bem, e a Liga tem sempre um espaço garantido aí na nossa Secretaria de Esporte. É, sem dúvida nenhuma, uma grande parceira da Secretaria. As parcerias estão aí mostradas pelo processo que nós temos. Então, agradeço também, viu, Rubens? Muito obrigado por estar aqui, companheiro antigo do Fabinho, né? Você já é mesmo, então tenho certeza de que está em casa. O Fabinho conhece mais do que todos aqui, conhece mais do que ninguém o futebol, foi presidente de time, foi coordenador e ajudou a criar aí a atual sociedade esportiva. Então, meus parabéns, Fabinho. Desejo sorte a você, como já conversamos. Esperamos que agora seja realmente duradouro o esporte na cidade. Essa pergunta, prefeito? Da minha parte, era isso que eu gostaria de colocar. Agradecer a todos vocês. Nosso muito obrigado.